Fala aí gente, beleza? Eu sou Marcelo Arruda e estou com vocês para mais um vídeo e esse vídeo vai rodar no YouTube e vai rodar no Instagram também Então sejam todos muito bem-vindos aí, quem quiser deixar o super like aí, na verdade você tem que deixar seu super like aí, tá? Se inscrever no canal se não é inscrito, de repente você chegou através desse vídeo aqui e chegou na hora boa Eu vou apresentar para vocês uma dúvida até, inclusive que o pessoal tem tido bastante aqui no nosso canal O que é a dúvida maior das pessoas que eu estive recebendo muito esses dias aqui? Tem a ver com isso aqui, ó, seja membro Marcelo, o que é isso? Como que isso funciona? Dá uma ideia para mim, fala comigo Nós vamos falar agora, colocar até a seta rosa aqui para a gente poder saber onde está ponderando Aqui, você clicou no seja membro, ele vai te abrir uma aba aqui de conteúdo com benefícios aí para assinantes Como que é isso? É um formato diferente que o YouTube dá a possibilidade de a gente colocar um pessoal para quem quer ir a fundo mesmo na criação Quem está querendo fazer as coisas darem certo e quer uma orientação de perto, isso aqui é a melhor saída Se liga aqui A roda iniciante O iniciante, o iniciante ele é a título de colaboração, tá galera? Então vocês vão ter dicas e manejos e tal Um acesso ao conteúdo rico e informação que realmente funciona É o que eu falo aqui no canal, né? Para você que está vendo aqui no YouTube E para quem está no Instagram também acompanha muito conteúdo que a gente posta É que realmente funciona É coisa prática, não fico com conversa de Ah, isso tem que fazer isso Ah, não pode isso Galera, a gente precisa fazer funcionar Essa é a verdade Então, o que funcionar a gente vai trazer E é o que você está tendo aqui hoje É o que você sempre teve aqui no canal Informações práticas Então, esse aqui é a título de colaboração mesmo Você se sente tranquilo para ajudar a gente com menos de um real por dia Aqui no canal Vai ser bem legal e receber a sua colaboração, tá? Aqui já é o avançado Aqui a gente já tem um caso um pouquinho mais detalhado, né? A gente vai te entregar Eu, pessoalmente, eu vou conseguir te entregar Por R$ 49,99 por mês Alguns benefícios Aqui você vai ter uma análise de criação semanal Um videochamada, né? Ou live Um acesso prioritário e exclusivo comigo no WhatsApp E uma hora de consultoria por semana Marcelo, mas uma hora não é pouco? Na verdade, não Na verdade, eu acho até muito Porque a gente precisa o quê? A gente precisa conversar com você Ponderar algumas coisas para você fazer os ajustes Ou te orientar do que funciona, do que não funciona Te mostrar de forma prática o que dá certo ou não E em seguida você põe em prática e faz a coisa dar certo É basicamente isso Então, menos reunião e mais prática É o que eu prego aqui E neste formato aqui Neste acesso que essa assinatura vai te dar É isso Você vai falar comigo por uma hora e por semana Pode ser por vídeo, por live E galera, não se limitem a essa hora, tá? Não se limite De repente você precisa Ô Marcelo, aconteceu isso aqui, cara O bicho atravessou um ovo O que eu faço? Ô Marcelo Então você vai ter um WhatsApp disponível Tá? Isso aí Quanto a isso Aqui é porque a gente precisa colocar um negócio específico Mas eu não fico limitado não Quanto mais a gente puder fazer dar certo Melhor Então, basicamente é isso Você vai ter um acesso prioritário aí Com uma hora de consultoria Para a sua criação por semana Então, uma hora de teoria E a semana inteira de prática Vamos lá para o Master Galera, o Master agora é para a galera Que tem a visão comercial E não tem problema Tá? Eu já adianto para você que pensa em criar Para vender e tudo Cara, não tem problema Não fica limitado pensando Ah, mas eu vou vender O que o povo vai falar? Vai acontecer isso Galera, não acontece Tá? Então, assim É o tipo de coisa que a gente precisa o quê? É... Alinhar, né? Você precisa ter um acompanhamento aí Com quem já está envolvido Com quem já sabe Como que é O que não é O que que... Meu sonho era ter Esse acesso Acesso a uma pessoa assim Tão próxima É... Quando eu comecei esse projeto Eu falo porque Quem me conhece de perto Quem vai na loja Quem conversa comigo sobre ave Até a galera que está no YouTube aqui Tem muita gente que já Teve em contato comigo pessoalmente Sabe como é que eu sou Nesse sentido A pessoa chega e pergunta Eu não fico assim Ah, é um segredo Ah, eu não posso contar Galera, não tem isso Aqui também vai ser do mesmo jeito É uma consultoria detalhada Para o seu caso específico Isso aqui É assinatura master Ela sai a R$ 1,99 R$ 1,99 por mês R$ 200,00 por mês E você vai ter acesso A os benefícios anteriores E além disso Você vai ter acesso A uma visão comercial Eu vou passar para você O que que faz sentido Você criar O que que não faz O que que vende O que que não vende O quanto Por quanto que você vende Quanto que você vai ganhar Então assim Eu vou te dar É um norte nesse sentido Então este plano aqui É para a galera que está Que de repente tem lá Alguns casais E reproduziu E não sabe como que faz E precisa vender Ou precisa Galera A gente vai posicionar você Para você conseguir Fazer as coisas darem certo Eu falo para vocês Que isso aqui Vocês não tem noção Do Ah Marcelo Mas é R$ 200,00 por mês Galera Um passarinho Que você vender Você paga isso aqui E sobra Isso com o lucro Dependendo da ave Tem ave aqui Para você ter ideia Que Se eu tivesse 500 aves dessas Eu vendia Então assim É ave que vende O tempo inteiro Já tem ave que não vende tanto Já tem ave que é mais cara E você ganha menos Já tem ave que é mais barata E você ganha Três vezes o valor dela Então assim Esse aqui é um convite Muito legal Para quem está realmente Engajado E quer fazer as coisas Darem certo aí Na parte de venda Também Tá Então fica aqui o convite Esse vídeo foi mais Para tirar dúvida aí Da galera que esteve Me perguntando no direct Tamo junto Fiquem todos com Deus E tá aqui o convite Vem fazer parte Vem ser membro aí Da nossa comunidade Arruda E vem fazer dar certo Tá Tô sempre aqui com vocês E É isso aí Tamo junto Tchau Tchau